Digens, 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 Som, 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 Som Es doge o Minimatrixie Ei, tu quer brincar? Quero sim, gostei de ver Ei, tu quer pular? Acorda aí, vamos sair Vou sim, quero sim, posso sim, logo a corda é isto aí, tô afim, vou curtir Vou sim, quero sim, posso sim, logo a corda é isto aí, tô afim, vou curtir Ei, já começou, vamos dançar, aqui em colares o bicho vai pegar E que tu és, em carnaval, o bloco a corda em colares é moral Quero sim, posso sim, logo a corda é isto aí, tô afim, vou curtir Vou sim, quero sim, posso sim, logo a corda é isto aí, tô afim, vou curtir Ei, vamos pra praia, no Maitá, no bloco a corda as gatinhas vão beijar Eu vou, mas tu, vou te levar, aqui em colares a corda vai repensar Quero sim, posso sim, logo a corda é isto aí, tô afim, vou curtir Vou sim, quero sim, posso sim, logo a corda é isto aí, tô afim, vou curtir Vem de Aglison, das produções, é moral vigência Ari Ribeiro, a revelação do Tecno Melody Ei, tu quer brincar? Quero sim, gostei de ver Ei, tu quer pular? Acorda aí, vamos sair Vou sim, quero sim, posso sim, logo a corda é isto aí, tô afim, vou curtir Vou sim, quero sim, posso sim, logo a corda é isto aí, tô afim, vou curtir Vou sim, quero sim, logo a corda é isto aí, tô afim, vou curtir Vou sim, quero sim, posso sim, logo a corda é isto aí, tô afim, vou curtir Ei, vamos pra praia, do Maitá No bloco a corda as gatinhas vão beijar Eu vou, mas tu, vou te levar, aqui em colares a corda vai repensar Quero sim, posso sim, logo a corda é isto aí, tô afim, vou curtir Vou sim, quero sim, posso sim, logo a corda é isto aí, tô afim, vou curtir Vou sim, logo a corda é isto aí, tô afim, vou curtir